Isso, caloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde, o quadro que eu criei para tentar responder as perguntas de vocês. E uma pergunta que muitas pessoas fazem é, tatuagens podem gerar algum mal para a saúde? É isso que eu irei tentar responder no vídeo de hoje. Já se sabe há algum tempo que a tatuagem pode resultar na introdução de nanopartículas de metal pelo corpo, onde são bombeadas até serem capturadas pelo sistema imunológico em um linfonodo encontrado em todo o corpo, inclusive na axila, virilha e pescoço. Foi previamente assumido que a contaminação era originária das tintas, no entanto, um novo estudo demonstrou que não é esse o caso. Os cientistas descobriram que traços de níquel e cromo encontrados nos gânglios linfáticos das pessoas tatuadas, na verdade se originam da agulha da pistola de tatuagem, conforme relatado no Particle and Fiber Toxinology Journal. Irã Castilho, um dos autores do estudo, comenta que há mais em tatuagens do que aparenta. Não se trata apenas da limpeza da sala, da esterilização do equipamento ou mesmo dos pigmentos. Agora descobrimos que o desgaste da agulha também tem impacto no seu corpo. A equipe, liderada por pesquisadores do Instituto Federal de Avaliação de Riscos na Alemanha, iniciou sua investigação estudando os tecidos de pessoas tatuadas e não tatuadas falecidas. Dentro dos tecidos linfonodais da corte com tinta, eles encontraram partículas de ferro, cromo e níquel variando de 50 nanômetros a 2 micrômetros de tamanho. Isso pode parecer insignificante, mas as nanopartículas são potencialmente mais perigosas que as partículas maiores, pois possuem uma relação superfície-volume mais alta, o que leva a uma maior liberação de elementos tóxicos. Para a surpresa dos pesquisadores, esses metais não eram tão comuns nas tintas de tatuagem. Então os cientistas começaram a procurar sua fonte em outro lugar. Inês Shaver, autora e cientista correspondente do Instituto Federal de Avaliação de Riscos, acrescenta Testamos cerca de 50 amostras de tinta sem encontrar essas partículas de metal e garantimos que não tivéssemos contaminado as amostras durante a preparação da amostra. Então pensamos em testar a agulha e esse era o nosso momento de eureca. Uma análise mais profunda mostrou que as tintas de tatuagem, verde, azul e vermelha, contém um pigmento branco chamado de dióxido de titânio, que pode desgastar a agulha. A tinta preta, no entanto, não contém esse pigmento e a agulha gasta menos. Essa descoberta pode ajudar a explicar por que as tatuagens podem, ocasionalmente, causar reações alérgicas em algumas pessoas. Quanto às implicações mais amplas para a saúde de ter um linfonodo carregado de nanopartículas, isso permanece incerto por enquanto. Atualmente, há pouca ou nenhuma evidência para sugerir que as tatuagens estão associadas a problemas de saúde mais amplos. No entanto, os pesquisadores esperam investigar um pouco mais antes de decidirem por alguma conclusão. Schaefer explica que, infelizmente, hoje não podemos determinar o impacto exato na saúde humana e o possível desenvolvimento de alergias decorrentes do desgaste de agulhas de tatuagem. Esses são efeitos de longo prazo que só podem ser avaliados em estudos epidemiológicos de longo prazo que monitoram a saúde de milhares de pessoas ao longo de décadas. Ou seja, o lance das implicações na saúde provenientes de tatuagens ainda é uma coisa inconclusiva, ainda está em aberto. Talvez a maior preocupação para quem vai se tatuar seja desenhos mal feitos como os que eu usei para ilustrar esse vídeo. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. E se vocês têm mais questões que gostariam de ver eu respondendo aqui, deixe ela aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho